Muitas pessoas buscam a Deus em oração e pedem oração a alguém como o último recurso no meio de uma grande necessidade. Oram somente quando estão em uma situação muito difícil porque precisam de um milagre. Tais pessoas, por não conhecerem a Deus como Ele realmente é, buscam um Deus de emergência em emergências e nunca chegam a compreender o verdadeiro significado da oração e, consequentemente, não usufruem de seus benefícios. Para o cristão, orar deve ser tão natural e tão necessário quanto respirar. Deve ser também a forma mais eficaz de crescer num relacionamento íntimo com Deus. O cristão deve compreender com profundidade o que a Bíblia ensina sobre oração e deve experimentar uma vida de oração estimulante e eficaz. Meu nome é Patrícia Jacobi e nas próximas semanas vamos ver uma série de vídeos sobre a oração. Fica aqui comigo até o final que no vídeo de hoje você vai aprender um pouco mais sobre esse meio de comunicação com Deus. Deus proveu a oração como um meio de comunicação com Ele. Através de Cristo, o grande sumo sacerdote mediador, todo cristão pode chegar ousadamente ao trono da graça. Deus deseja essa comunhão com seus filhos e quer desenvolver um relacionamento profundo e íntimo com eles. Mas afinal, o que é a oração? Ela é um poderoso meio de comunicação com Deus eficaz para um crescente relacionamento com Ele, bem como para conhecer o seu poder e a sua graça a favor do homem. É a forma mais profunda de desenvolver intimidade com Deus. A oração flui mais naturalmente do nosso relacionamento com Ele. O crente vive uma relação especial com Cristo e desfruta de um grande privilégio. Não tem apenas o privilégio de falar com Deus sobre o que quiser, mas também de experimentar grandes benefícios de sua comunhão com Ele. Um desses benefícios é a autorização e a liberdade para se aproximar do santo dos santos e, tendo a Jesus como grande sumo sacerdote, ser recebido e ouvido por Deus. Devemos entender que orar é um mandamento de Deus. Orar é mais do que uma forma de comunicação com o Senhor. É um mandamento de Deus para que o crente seja protegido do pecado. Vemos que a oração é um mandamento e dever do cristão em diversos textos na palavra de Deus. O Antigo Testamento usa diferentes verbos hebraicos para expressar as formas que os homens e mulheres oravam a Deus. Chamar por. Esse é o termo mais antigo e mais simples para oração. O povo de Deus chamava pelo nome do Senhor ou invocava o nome do Senhor. Existem diversos exemplos desse tipo de oração na palavra de Deus. Encontramos em Gênesis, Primeiro Reis, Isaías e até em Zacarias. O segundo termo é orar. Orar significa orar com frequência, repetidamente ou com perseverança. Exemplos desse tipo de oração são vistos na vida de Abraão, Moisés, Ana e Paulo. O terceiro verbo significa aproximar-se para suplicar. É a forma mais forte de súplica. É normalmente traduzido como rogar ou interceder. Literalmente significa aproximar-se com violência. Exemplos desse tipo de oração encontramos nos relatos em Gênesis e Isaías. Pedir significa solicitar graça, livramento e direção. Exemplos desse tipo de oração nós encontramos em Juízes, Primeiro Reis, Salmos, Isaías e Zacarias. O quinto verbo é rogar ou implorar. Literalmente significa alisar a face de Deus ou tornar a face de Deus agradável ou doce através da oração. É um falar doce, gentil e tranquilo com Deus. O sexto verbo é clamar, que é a oração para corrigir algo errado e injusto ou para livrar de um grande problema ou opressão. Retrata de uma forma desesperada e ruidosa de orar no meio das tribulações e perseguições. Observe exemplos desse tipo de oração nos seguintes relatos bíblicos e note que a oração é sempre precedida por uma grande ameaça ou injustiça. É como se Deus precisasse ser despertado ou persuadido a agir com pressa. Os exemplos estão em Êxodo, Juízes, Primeiro Samuel, Nemias, Salmos, Joel e Malaquias. E a quem o crente deve orar? Primeiramente, o crente deve orar a Deus. O crente deve orar a Deus em nome de Jesus. E o crente deve orar a Deus em nome de Jesus e com a ajuda do Espírito Santo. No estudo bíblico da semana que vem, nós vamos estudar um pouquinho sobre os tipos de oração. Não deixe de compartilhar esse vídeo. Se você ainda não é inscrito no canal, já clica aqui embaixo para inscrever-se. Muito obrigada e até a próxima! E até a próxima!